Um homem foi preso, olha que absurdo, por espancar a ex-namorada. Ele já teria tentado até passar a moto por cima dela. E tudo começou, né, porque ela teria voltado a casa onde o casal vivia para buscar alguns pertences. E ele chegou, na verdade, a torturar essa mulher. Não é isso, Jaque? Conta pra gente. Boa tarde pra quem chegou agora. É mais uma história muito triste envolvendo uma mulher, né? Apenas 22 anos, primeiro relacionamento, um homem de 34 anos. Ela já... Tem sempre aquela pessoa que fala Ai, por que ela não saiu desse relacionamento? Ela tá tentando sair. Ela já até denunciou ele na delegacia, mas como ela não tinha medida protetiva, eles acabaram se reaproximando. E eu posso garantir que não foi ela que foi atrás, não. Porque um homem como esse não aceita perder, não aceita a mulher ir embora. E acabou que ele fez muita maldade com ela. Sabe essas unhas assim que a gente usa, essas pochiças? Ele arrancou a força. Ele chutou, deu pontapé, agrediu. Fez tanta barbaridade com ela que a família dela veio trazê-la aqui na delegacia da Mulher e Aparecida. E assim, as fotos são assustadoras. A situação da menina é uma coisa assim de que parte o coração. Meu lá tá a delegada Sibeli Tristão. Apesar de estar... Já é uma coisa comum pra ela, né? Todas as vezes ela se envolve no caso e a gente sabe que mexe em particular com a gente. Boa tarde pra senhora. Mais um caso, né, doutora? Mais um caso, Jaqueline. Infelizmente, o que a gente vê é essa crescente de crimes contra a mulher. Essa jovem, 22 anos, primeiro relacionamento, relacionamento abusivo, histórico de violência já, com ocorrência registrada. E ontem a situação ficou mais grave, ela foi bastante lesionada e o agressor foi preso em flagrante pela equipe aqui da delegacia da mulher. Eles são de Goiânia, mas ele estava em Aparecida. Sim, ele mora em Goiânia e o fato aconteceu lá na porta do apartamento. Ele trabalha em Aparecida, em um lava jato aqui, inclusive próximo da delegacia. Então, ele foi preso aqui no município de Aparecida de Goiânia ontem, à tarde, né, em flagrante pela prática desse crime de lesão corporal. Se já tinha uma ocorrência na delegacia, não foi a primeira vez que ele agrediu ela ainda. Exatamente, não foi a primeira vez e ela registrou a ocorrência e não solicitou medida protetiva em março desse ano. E ontem ela fez a solicitação aqui no momento em que foi ouvida. A moça tá bastante machucada, né? Muito machucada e, além de estar machucada, Jaqueline, fisicamente, ela está muito abalada psicologicamente. Tanto que ela veio ontem com os pais, os pais trouxeram ela aqui para que registrasse a ocorrência, né? Foi quando a gente conseguiu, então, prender esse agressor. Qual foi a desculpa do rapazinho? Ele alega que não praticou esses atos, que essa moça já tem histórico de automutilação, de acordo com ele. Que ela bate a cabeça na parede, que ela teria se lesionado, que foi uma armação para ele. Mas a todo momento em que ele foi ouvido aqui na delegacia, ele se mostra, assim, muito agressivo. Até ao responder as perguntas que a polícia faz a ele. Então, ele aparenta ter uma personalidade bastante complicada. Ela já chegou a revidar essas agressões? Não, de acordo com ela, não. Ela fala que ele xingava, agredia fisicamente quando ela registrou essa ocorrência em Goiânia, mas não revidou. Ela tinha registrado a ocorrência, mas não tinha pedido a medida protetiva. Qual a importância dessa medida, doutora? A gente sabe que ela não é 100%, mas é uma ajuda, né? Sem dúvida. Nós temos instrumentos aí, trazidos pela lei Maria da Penha, para proteger essas mulheres, né? E a medida protetiva é um instrumento de proteção. Então, talvez a vítima fale, ah, mas a medida protetiva não vai garantir a minha vida, a minha integridade física. Mas ela impede que o agressor aproxime. E se ele aproximar, ele pode ser preso em flagrante, autuado em flagrante. É importante, sim, essa solicitação, porque nós temos, inclusive, uma central de monitoramento, onde esse agressor é monitorado através de tornozeleira eletrônica. Então, existem meios de proteger essa mulher. A mulher precisa denunciar, precisa procurar a delegacia de polícia. E faça isso enquanto você tem tempo, né? Porque se você morrer, vai deixar seus pais, seus filhos, vai deixar aí uma família sofrendo e você vai apenas entrar para o ranking. Então, entre para o ranking das mulheres que denuncia, que coloca esses homens na cadeia.